Não, vovó, eu não quero entrar. Mas, filho, você precisa entrar. Não queremos que você acabe perdendo o ano. Pedro, olha só. Eu só te peço que não tenha medo de nada. Se seu professor está te fazendo mal, então me diga. Mas se são seus coleguinhas que te tratam mal, não deixa, meu amor. Anda, entra. Na saída eu te espero. Vamos, vamos atrás dele. Vamos atrás dele. Fica quieta, ela está indo embora. É, tá bom. Eu te mostro depois, vai te deixar. Olha só, a menininha está chegando. Não pode vir sozinha à escola. Sempre tem que chegar com a vovózinha dele. Parece até uma menina. Menina, é você! Você está louco, fica com ele. Quebra ele, não! Vai, quebra ele! Jota, jota, deixa isso. Foi o Pedro quem começou a briga, senhora diretora. O Pedro é um menino problemático. Olha como deixou o Gustavo todo machucado. Eu não sei mais o que fazer com ele. O que eu faço? Me diga, por favor. Aqui na minha escola, ninguém briga. Que seja a última vez que você faz isso. A última. Professor, aplique o castigo que achar melhor. É seu aluno e é o senhor que corresponde educá-lo. Eu só peço que a nota dele seja 5 em avaliação de comportamento. Agora vá e faça o que tiver que fazer. Sim, senhora diretora. Com a sua licença. Vamos, meninos. Conversaremos na sala, Pedro. Vamos, meninos. Vamos, meninos. Vamos, meninos. Vamos, meninos.